Recentemente eu fiz várias matérias falando da Turma do Chaves E cada vez que eu pesquisava, ficava mais claro que o segredo não era apenas o Roberto Gomes Bolandes Tampouco o Ramon Valdez ou o Carlos Villagran, que achou que ele era, tá? Também não era a Florinda Mês e muito menos o Rubén Agui Você sabe qual era o segredo? O segredo era o conjunto Vamos trazer uma metáfora que vai para se fazer um bolo e vários ingredientes são necessários Coloca-se fermento, açúcar, ovo, leite, farinha Mas começa a retirar alguns ingredientes e seu bolo nunca dará certo Afinal, é uma mistura que resulta naquele resultado, não é? A Turma do Chaves são como os ingredientes Eles são ótimos por sinal Mas sem aquela mistura não daria certo Não daria certo Pega o caso do Carlos Villagran, sabe o Carlos Villagran, o Pico? Em várias entrevistas ele disse que o Bolandes tinha ciúmes Porque o Pico ficou maior do que o Chaves Se isso é ou não é verdade, já não interessa O que interessa é que o Villagran saiu da série Ele achou que poderia sair E ele protagonizou diversos seriados Até o Ramon Valdez ele levou junto Mas é aquela coisa, né? Sem o texto do Bolandes ali E o Kiko era só o Kiko Mesmo aconteceu com a Maria Antonieta de las Nieves Ela, a famosa Chiquinha, Dona Neves Então, ela como Chiquinha, ela realmente era incrível Mas ela precisava de um suporte E o suporte chamava-se Chaves, Kiko, seu Madruga Quando ela sai pra fazer o seu programa Ela já não teve tanta visibilidade Quanto em seu programa anterior Ela não tinha aquela coisa que dava liga Juntos eles eram incríveis Mas separados nem... Você pega o Festival da Boa Vizinhança, por exemplo Todos estão lá Alguns ainda tem dois papéis Mas tudo era encaixado, sabe? Aquelas piadas Mesmo que fossem repetidas ali Até a exaustão Eram legais Aí você vai lá pro show do Federico Federico E veja ele cantando os sapinhos Sabe? Os sapinhos faz a mão Então Pega o mesmo episódio da Boa Vizinhança E veja o Quinteto cantando a mesma canção Existe um abismo de diferença, não existe? É assim, a distância entre eles Separados e juntos Cara, é assim, é assombrosa Quando eles estavam juntos Existia uma liga Tinha uma consistência Mas separados Separados Eles não eram tão bons Quanto eles achavam que eram Porque eles precisavam um dos outros Assim como um bolo precisa de todos os seus ingredientes Assim como necessitamos respirar Roberto Gomes Bolanhos Florinda Mesa Carlos Lila Gram Marina Antonieta de Las Nieves O Ramon Valdez O Rubem Aguirre Angelina Fernandes E o Edgar Vivar Precisavam uns dos outros